Acho que esqueci de mim Acho que esqueci de mim Acho que esqueci de mim Já não sinto o vento em meu rosto Já não vejo a beleza da noite Acho que esqueci de mim Sei que esta colheita tá fora de hora Eu entendo que o fruto ainda demora Pra amadurecer Se eu quiser balançar esta árvore agora Com certeza a fruta não cairá Está verde, sem caldo e quem sabe Pode me machucar Já não basta o tempo perdido O amor esquecido Que você sabotou E por medo guardou em segredo Uma briga interna e me machucou Você pode brigar com o seu coração Você teve ao amor uma inspiração Tudo bem, eu já entendi Mas tenho que Acho que esqueci de mim Acho que esqueci de mim Acho que esqueci de mim Já não basta o tempo perdido O amor esquecido Que você sabotou Que você sabotou E por medo guardou em segredo Uma briga interna e me machucou Você pode brigar com o seu coração Você teve ao amor uma explicação Você teve ao amor uma explicação Tudo bem, eu já entendi mas tudo bem aqui Acho que esqueci de mim 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 Que maravilha estar aqui com vocês